Samuel Almeida, Cavalcante Ele prepara o Goiânico de Três Fronteiras, São Paulo Campeão em Cacilândia, vencedor de... Abriu a corteira, levou o Goiânico Cavalo, pai, querê, o Eldorado voou, vai Goiânico Cadenciado, aliado, olha o chão É classe, foi o futeu, não pode, foi o futeu Ei, Marquinhos, esse é o afamado rodeio de putiano É, essa é a tradição que o nosso presidente José Fontes trouxe de mantenha Olha a saída, olha o que ele sobe do arreio putiano Reposiciona e eles lutam as esporas Com que ele vai estar apetitoso, puxando na aba do arreio Cadenciada, puxada, os juízes gostam disso O rodo encabado Felícias de amor, vou viver A primeira corteira, a marida piada, a tropa do Fernando Doisão preto, capaceado Doce no alto, com ação do governo O que nós, o povo é o que ele vai O que 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 ele vai fazer de nada O que ele vai fazer de nada O que ele vai fazer de nada Uma passada praticamente perfeita Chegando notas, chegando os números Oitenta e sete pontos e meio Capitão paulista A tropa do Luiz Preto de Vosfamorama A Bíblia Porteira vai embora A Nibiria, meus anjos A secretária da Valida Pia da Guerizinha É o putiano, deixou mais mais profissional É que esse meu deslativo É o putiano A mulher envolvente Amor diferente Ele é campeão, comigo enrolado Pega no Corumbá Da Sky Ranch Levando o Alicés e Mariano no Corumbá É o Sky Ranch Olha como é que trabalha o Zé É show no putiano É nós somos 50 anos O que pode, pode chegar Pulga do Júnior Zé Mariano de Oliveira Tá no Corumbá Top Sky Ranch É o Beto, um dos duelos mais esperados Na noite, o Zé Mariano do Corumbá Que passada perfeita que vai lá pro Júnior Antunes da Rede Sol Que tá no camarote, tá curtindo a festa Olha como que ele usa as esportas no putiano Leva lá em cima o compasso do Corumbá E faz uma passada tecnicamente perfeita Aguardando nossa, vamos chegando com os números A foto ali 88.75 36 motos, 16 automóveis Majestade Ele tem 30 segundos pra autorizar Marco Antônio da Silva Abriu a porteira na de empreendimentos Lembrou o fio É a Majestade E vem de coco Tempinho Olha o chão É o putiano E calça Cabe as palmas A ele Pode, pode Pega Antônio da Silva O pio Da Palestina Pode, pode Aplaudir É meu presidente José Fontes Não é à toa Que é o jubileu de ouro Do melhor rodeio de cutianos do Brasil Olha o pio Que show que dá nessa montaria Sabe aproveitar a majestade Na Vale da Piedade Que ali é girando Vai executando E esporiando o equino Chega lá todo o pio Vamos aguardar os números Aplausos